Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você vai acompanhar nesta edição. Estudo aponta Belém como a 25ª cidade mais congestionada do mundo. Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre criadores do Aedes aegypti. Castração gratuita de cães e gatos no bairro da Pedreira, em Belém. União cede espaço do antigo Convento dos Mercedários para a Universidade Federal do Pará. Conheça o trabalho do Instituto Pia Nossa Senhora das Graças com crianças e adolescentes. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a saúde da voz. Hoje é terça-feira, 10 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um ranking que colocou Belém no 25º lugar de cidade mais congestionada do mundo. O estudo foi realizado por uma empresa de consultoria e análise de transportes que avaliou 1.300 cidades no mundo. Entre 100 cidades mais congestionadas pesquisadas no mundo, 6 estão no Brasil e Belém está entre elas. É a 25ª capital mais congestionada. O estudo comprovou que as pessoas perdem, em média, cerca de 55 horas por ano presas em engarrafamentos. Em fevereiro deste ano, segundo o Detran, tinham mais de 437 mil veículos aptos a transitar na capital paraense. Desses, 225 mil e 28 são automóveis, 134 mil, 997 motocicletas e outros 3 mil 845 ônibus. O relatório mostra que nos últimos anos, o congestionamento de trânsito no mundo aumentou aproximadamente 13% desde 2008. As diferenças significativas entre um continente e outro mostram que, enquanto os congestionamentos na América do Norte aumentaram em 17%, na Europa eles aumentaram apenas 2%. E falando em trânsito, o Detran do Pará fará o terceiro leilão deste ano. Serão disponibilizados ao público lotes de veículos nas categorias conservados e sucatas aproveitáveis. O leilão será na região metropolitana de Belém e Santarém, no Baixo Amazonas. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, na região metropolitana, o leilão será nos dias 19 e 20 de abril na VIP Leilões que fica em Marituba. O primeiro dia será reservado para pessoas físicas, já o segundo dia será para pessoas jurídicas. Já em Santarém, o leilão será nos dias 25 e 26 de abril no Barro Dada Tropical Hotel, Bairro Liberdade. E o Sila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de violência. 11 casos de homicídios com características de execução foram registrados na tarde e noite de ontem em Belém e Ananindeua. As informações são da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Os casos começaram horas depois do assassinato de um policial militar no bairro da Sacramento, em Belém. Um cabo da polícia militar também foi morto no bairro do 40 Horas. Chega a 17 o número de PMs assassinados nos primeiros meses de 2018 aqui no Pará. A Secretaria montou um gabinete especial com os comandos de policiamento civil e militar para reforçar o policiamento em Belém e região metropolitana. Nosso assunto agora é tecnologia e infância. O uso frequente de dispositivos móveis está prejudicando a visão das crianças e adolescentes. A miopia é um problema mais comum entre os pequenos, que não desligam dos aparelhos eletrônicos. Júlia tem oito anos e utiliza dispositivos móveis como forma de lazer. Gosto, me atraem jogos e vídeos na internet. A jornalista Lauane, mãe de Júlia, confirma o encantamento da pequena pelas funções disponíveis nos aparelhos eletrônicos. Como toda criança, hoje em dia as crianças já nascem com o smartphone na mão. Ela ganhou um tablet quando ela já tinha cinco anos e eu controlo um pouco, eu tento controlar o tempo de uso. Eu costumo dizer que a Júlia é bem menina, ela brinca muito de boneca, assiste muito a televisão. Ela assiste aos vídeos, mas é mais à noite, ela não fica direto. E isso assim, eu não tenho que me preocupar quanto a isso. Mas o uso frequente pode trazer risco. Uma pesquisa do Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação revela que 69% das crianças e adolescentes do Brasil, na faixa etária entre 9 e 17 anos, usam a internet mais de uma vez por dia. Os dados confirmam o crescente acesso dos brasileiros aos benefícios da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, desvendam uma nova preocupação. As ferramentas eletrônicas estão contribuindo para o aumento da miopia. Quando nós lemos ou ficamos atentos a um determinado objeto, seja a leitura de livros, seja as tablets, computadores, smartphones, nós piscamos menos. E o piscar é que dá a lubrificação do olho, como também a lágrima tem o efeito de bactericida, de matar as bactérias. Então, é muita chance que o paciente tenha ardência, dor de cabeça, dor em torno dos olhos, até mesmo uma sonolência exagerada, justamente em virtude do tempo que fica na frente do objeto, sem o devido cuidado. Quem já tem problema de visão pode ter o agravamento do quadro clínico. A gente começou a perceber com dois anos. Aí eu levei ela ao fitomologista e aí foi detectado que ela tem astigmatismo. Então, desde então, ela usa, desde os dois anos. O problema de visão pode ser a miopia, a hipermetropia, astigmatismo para longe e a vista cansada para perto a partir dos 40 anos. Hoje em dia, com o advento da grande procura, da grande necessidade de uso de dispositivos móveis, o que nós estamos observando e alguns estudos já estão prevendo é que, em virtude de uma maior acomodação que nós temos para perto, ao ficar vendo esses dispositivos, levaria a um aumento progressivo do globo ocular. Ou seja, uma epidemia global de miopia, em torno de 2050, 2060. Para evitar mais prejuízos à visão, é necessário seguir algumas recomendações, principalmente antes de dormir. É fundamental que o paciente saiba que esses dispositivos acabam aumentando a atividade cerebral. Então, o ideal é que, pelo menos, 30 a uma hora antes da pessoa, daquela hora determinada da pessoa dormir, ela esqueça o dispositivo móvel. Porque, senão, pode interferir até com sono, trazendo ansiedade, insônia. O fato de ficar no escuro com aquele dispositivo também é errado, porque pode ser que vá trazer mais danos para o paciente. Sempre tem que ter a iluminação adequada. Mas não esquecer, procurar o oftalmologista, ao primeiro sinal de dor de cabeça, desconforto, independente da faixa etária. A Justiça do Pará condenou a empresa Hidro Alonorte a depositar em juízo o valor de 150 milhões de reais. A determinação da primeira vara cível e empresarial da comarca de Barca Arena busca a reparação dos danos causados ao meio ambiente pelos vazamentos de minérios na área da empresa a partir do dia 17 de fevereiro. A decisão acata parcialmente os pedidos feitos pela Procuradoria-Geral do Estado, que determinou que a empresa apresente um plano de ação para a recuperação da área afetada no prazo de 60 dias, que suspenda imediatamente a realização de condutas não autorizadas pelo licenciamento ambiental e deposite no prazo de 30 dias, a partir da ciência da decisão, a quantia de 150 milhões ou a presente garantia deste valor. Caso a empresa descumpra quaisquer determinações, o juiz fixou uma multa diária de 100 mil até o limite de 500 milhões. E vamos agora acompanhar a nossa dica de saúde de hoje aqui do Nazaré Notícias. Meu nome é Sandro Ferreira, eu sou ortodontista. A dica do dia de hoje é higiene bucal. É sabido a importância da higiene bucal, manter os dentes limpos e saudáveis. Na verdade, não só os dentes, como também a gengiva. E para isso, o nosso principal objeto contra isso é poder ajudar e a escova de dente. A escova de dente foi inventada na China séculos atrás e através dela que vai fazer a escovação. O creme dental, sim, é importante também. Porém, hoje em dia, como todos contêm flúor, são basicamente todos iguais. A importância realmente é a escovação, tem uma boa técnica para isso. É sempre bom você ir ao dentista para que ele possa ensinar você também a fazer uma boa escovação. levar a escova, mostrar como limpa, não só a parte da frente dos dentes, a parte de trás, entre os dentes. Então, a gente vai fazer a questão da escovação, que é importante. Mas também o uso do fio dental para poder limpar entre os dentes. E sempre é bom ter um bochecho, o que a gente chama também de colutório. Alguns são bons para a gengiva, outros são bons para os dentes. E lógico, sempre ir ao dentista de seis em seis meses para poder fazer uma limpeza e ver se está tudo ok. Está ok? Essa foi a dica do dia. Espero vocês na próxima. E ainda sobre saúde, na entrevista de hoje vamos falar sobre a voz, um instrumento de trabalho de comunicadores, cantores e artistas. A voz é fundamental a qualquer ser humano. Eu vou conversar sobre a saúde da voz com a Isabel Ventura, que é fonoaudióloga e preparadora vocal. Se você quiser participar da nossa entrevista, envia uma pergunta para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Isabel, a gente pode começar falando sobre essa saúde. Por que cuidar da saúde da voz? Bom, cuidar da saúde da voz, não somente para quem trabalha com a voz, mas para qualquer pessoa. Ela é um instrumento de trabalho e, como tal, precisa fazer uma prevenção e também uma promoção de saúde. Eu preciso procurar um médico, um otorrinolaringologista, independente de ter queixa ou não, de ter uma rouquidão ou não presente, apenas para verificar se há um problema, um transtorno, na minha prega vocal, no meu instrumento de trabalho. Porque imagina um cantor que não tem condições de cantar e tem que fazer um show. É um esforço muito grande e causa um transtorno muito grande, não só profissional, mas também pessoal. Você mencionou o caso de cantores. Muitas pessoas acham bonito uma voz rouca, né? Essas pessoas que, mesmo roucas, fazem questão de cantar, de falar o tempo inteiro. Isso pode, na verdade, demonstrar um problema de saúde? Sim. A rouquidão, ela é um sintoma, ou seja, ela está sempre associada a uma doença de base. Ou um refluxo gastroesofágico, ou uma alergia, ou até mesmo um CA, um câncer de laringe. Então, assim, por ser um sintoma e não uma doença, o corpo já está informando que tem alguma coisa de errado e que precisa passar por uma investigação médica. A gente tem outros problemas ou males comuns que atingem a voz da maioria das pessoas? Sim. O cigarro, a bebida alcoólica, atos vocais inadequados, prejudicam em muito a musculatura da laringe. Porque eu posso fazer uma hiperfunção, tensionar demais essa laringe e causar um dano nessa prega vocal. Quando a pessoa apresenta algum tipo de problema relacionado à voz, ele procura que profissional, Isabel? Primeiramente, ele procura o otorrinolaringologista, que precisa fazer um exame, que é o próprio médico que realiza. E se caso precisar, será encaminhado para o fonoaudiólogo, que faz o tratamento. A gente percebe também, muito comum, aquelas pessoas que têm a mania de ficar fazendo barulhos na garganta, aquela espécie de coçar a garganta. Isso prejudica a voz? Prejudica. O nome, na verdade, é o pigarro. O pigarro, ele é um hábito que foi adquirido pela vontade de limpar qualquer secreção nessa região da laringe. Ou pode ser um refluxo. Por isso que precisa ser investigado. Precisa verificar, passar por uma avaliação médica e, posteriormente, por um fonoaudiólogo. É muito comum a venda daqueles produtos, principalmente sprays, à base de própolis, de mel, para justamente evitar pigarros ou pessoas que usam isso dentro da sua rotina. Isso, de alguma forma, pode ser prejudicial? Pode. Por quê? O uso desses remédios, na verdade, ele apenas vai camuflar aquela dor ou aquela queixa sua. Você precisa, sim, verificar o que está acontecendo. E, assim, muitas das vezes, o uso dele vai causar um placebo, um efeito momentâneo, passageiro. Depois, essa voz vai retornar, muitas das vezes, piorar isso. A pessoa já fica muito mais rouca do que anteriormente. Como é que a gente pode entender, Isabel, o erro mais comum das pessoas? Elas utilizam a voz em muita intensidade ou tentam falar de maneira errada. Como é que é? É uma hiperfusão. Às vezes, as pessoas acham que falar alto está relacionado com gritar. E não é. Eu posso apenas melhorar essa ressonância, melhorar essa projeção vocal e eu ganho uma intensidade, uma projeção melhor, sem necessariamente ter que forçar a laringe. Esse é o caso para avaliar de professores e tantas pessoas que utilizam a voz diariamente? Professor, cantor, ator. Mas, assim, o professor tem que levar em consideração o ruído presente na sala de aula. Ou até mesmo uma perda auditiva. Fala-se muito da avaliação com o otorrino. Mas eu preciso também, antes de verificar a laringe, eu preciso juntamente verificar o quanto que eu estou escutando. Porque, às vezes, eu falo alto porque eu tenho uma perda auditiva, por menor que seja. Você acredita que existem cuidados que essas pessoas que utilizam a voz, por exemplo, comunicadores, como eu, todos os dias, pequenos cuidados que a gente pode tomar para evitar problemas com a voz? Sim. A ingestão de água é muito bom. Nunca falar com a garganta muito seca. Fazer um aquecimento, um desaquecimento vocal. Utilizar o nebulizador com soro fisiológico. A bolsa térmica, bolsa quente, também vai te ajudar no aquecimento, no desaquecimento. Usar a bolsa gelada também. Isso a gente falou do antes. Mas, por exemplo, um professor que passou o dia inteiro dando aula, que é muito comum, no final do dia, que ele está com aquela voz cansada, existe uma forma dele aliviar toda aquela tensão nas cordas vocais? Sim. Cada caso precisa, primeiramente, ser verificado. Mas, a priori, a nebulização é muito boa. Principalmente quando você vive muito no ar-condicionado, que resseca muito essa região. A bolsa térmica fria, que você pode colocar no pescoço, também te ajuda no desaquecimento vocal. Você é uma profissional que trabalha com preparação vocal, ou seja, é uma espécie de nutricionista para aqueles preparadores físicos. Ou seja, pessoas que trabalham com a voz, políticos, como a gente mencionou aqui, professores, artistas e público em geral, eles podem recorrer a esse profissional, profissionais fonaudiólogos, para ter esse cuidado especial, ter essa saúde vocal? Pode, porque à medida que você conhece o seu instrumento de trabalho e as possibilidades de fazer um aquecimento, desaquecimento vocal, como você vai utilizar durante um show, durante uma palestra, qual a função que você vai desempenhar, fica melhor. Porque você tem um conhecimento. É diferente daquele profissional que não tem nenhum conhecimento, apenas o talento. Então, assim, eu preciso saber dosar. Se eu estou em um ambiente com pouco ruído, não tem por que falar muito alto. O professor, muitas das vezes, por conta do hábito de falar alto na sala de aula, ele leva isso para casa. A desculpa sempre fala assim, eles falam assim, não, porque eu sou professor, e falo alto. Mas precisa realmente, se você está em um ambiente que não tem ruído, eu preciso falar no tom mais baixo. É não forçar. E assim, aí o professor, muitas das vezes, dentro da sala de aula, você precisa desligar o ventilador, para não ter competição de ruído. Utilizar microfone, que é um recurso de mídia que muitos utilizam, mas também muitos não gostam de utilizar dentro da sala de aula o microfone. Puxando o gancho que a gente está falando dos professores, chega uma pergunta especial para a gente, da Bárbara, a gente agradece a participação. Ela é professora e diz assim, é verdade, antes de dar aula, eu não devo ingerir derivados do leite ou chocolate? Isso pode prejudicar a minha voz? O que acontece, muitas das vezes, é que o leite, o próprio chocolate, ele faz com que a saliva fique um pouco mais espessa, mais grossa. Então assim, isso pode prejudicar. Mas quem tem refluxo, prejudica muito mais. Então assim, se eu vou utilizar a voz, eu preciso me alimentar, não me alimentar comendo uma feijoada, se eu vou dar aula, eu preciso comer algo que vai ser, você vai fazer uma digestão muito mais rápida. Isso tem que ser levado em conta. Não utilizar roupas muito apertadas na região do pescoço ou da cintura, porque eu preciso estar trabalhando essa musculatura abdominal por conta da respiração. Então são várias as dicas, né Isabel? A gente percebe a importância de ter esse acompanhamento profissional, principalmente para quem trabalha com a voz e as pessoas aí que estão aí no dia a dia também, devem cuidar dessa saúde vocal. A gente agradece a sua presença aqui no Nazaré Notícias. A Isabel Ventura, ela é fonodióloga e preparadora vocal. Se você for ainda com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. E a gente vai aproveitar agora para acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Paragomina, Sudeste Paraense, a previsão para a quarta-feira é de céu encoberto durante quase todo dia e noite. Ao longo da tarde deve chover, mas sem grande intensidade. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Em Coruatá, no estado do Maranhão, a previsão não será diferente. O dia começa com céu encoberto, mas ao decorrer da tarde são esperadas chuvas breves. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Já em Jiparaná, em Rondônia, a meteorologia prevê chuvas durante toda a quarta-feira. Ao longo da noite, as chuvas devem desaparecer, mas o céu permanece encoberto. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. Ainda sobre clima, foi divulgado na última semana a previsão de como deve ficar o tempo este mês em alguns municípios do Pará. Segundo o levantamento, as condições pluviométricas preveem ocorrências de chuvas acima do normal em grande parte do estado. Este mês, as regiões do Marajó, Nordeste e Calha Norte, parte do Tapajós e região metropolitana de Belém devem receber chuvas acima do esperado. O volume de chuva deve ficar em torno de 300 a 500 milímetros. A situação de atenção também deve se estender nos municípios que estão sofrendo com as cheias no estado do Pará, como a cidade de Marabá e Parauapebas. Para o mês de maio, a previsão é que as chuvas já comecem a diminuir nas variáveis de intensidade e volume. A previsão é que apenas as regiões do Marajó e parte norte, regiões do Xingu e Tapajós, continuem com chuvas intensas. O período chuvoso na região amazônica traz como consequência diversos pontos de acumulação de água parada. Estes locais acabam por proliferar mosquitos Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, da zika e da febre chikungunya. Aqui na capital paraense, a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo um alerta sobre esses criadouros. Os criadouros de mosquitos estão cada vez mais frequentes na região metropolitana de Belém. O aumento dos locais onde pode haver a proliferação do mosquito Aedes aegypti está relacionado com os altos índices de chuvas na região amazônica e a falta de limpeza dos imóveis. Dona Sônia já teve dengue três vezes. Cada pessoa pode pegar dengue até quatro vezes na vida, porque cada tipo de dengue se refere a um vírus diferente. Eu senti a dor de cabeça, moleza no corpo e enjôo, com vontade de baldear. Muito baldear e meu pai gemia muito de dor e ele teve uma febre muito alta que ele ficou arriado, ele ficou arriado na cama mesmo. Ele sentiu muitas dores no corpo dele, ele gemia. Segundo o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti 2018, concluído pela Secretaria Municipal de Saúde, existe 2,1% de índice de infestação predial. Ou seja, de cada 100 imóveis pesquisados, dois possuem criadores do mosquito transmissor do vírus da dengue, da zika e da febre chikungunya. O resultado é 0,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado e mantém Belém estado de alerta. Identificamos os principais bairros como Marcos, São Braz, Jurunas, Cremação. Alguns bairros da área periférica de Belém também apresentaram índices elevados, mas os mais concentrados estão aqui na área central. Marisal também está incluído nessa lista. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, somente nos primeiros meses de 2018, mais de 15 casos de dengue e 154 de chikungunhas foram confirmados. A orientação é que a população esvazia os recipientes para evitar doenças. Eles estão ainda equiparados em relação ao ano anterior, ao ano 2017. Mas nos preocupa, porque a população tem deixado bastante objetos e isso prolifera de uma forma maior em relação ao ano passado. Esse índice, em relação ao ano passado, no mesmo período, ele aumentou o índice de infestação. Isso nos preocupa. É sinal que, além das chuvas, a gente tem um agravante do descuido do morador em deixar esses focos e essas vasilhas que podem acumular água. Os sintomas da dengue são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, a hemorragia intensa e choque hemorrágico. Já os sintomas da chikungunha geralmente aparecem depois de uma semana de infecção. E podem incluir febre, dor nas articulações, dor muscular, dor de cabeça, fadiga e erupções também podem ocorrer. Os mosquitos colocam os ovos e as larvas se criam em qualquer recipiente que contém a água parada, como essa tampa de tinta. A SESMA conta com mais de 700 agentes de controle de endemias que fazem vistorias diárias nos imóveis. A secretaria faz a visita domiciliar casa a casa todos os dias de segunda a sexta-feira. Além disso, quando a gente suspeita, quando chega a notificação de um caso suspeito da doença, nós deslocamos equipes até o local e fazemos o que nós chamamos de bloqueio de transmissão viral. Então a gente faz um bloqueio rápido e imediato para tratar e eliminar esses focos. Depois disso, a gente entra com as ações de controle químico para complementar o trabalho, para de imediato eliminar o vetor que está contaminado e assim cessar a transmissão do vírus. Eu acho muito bom, né? A gente está vendo que estão... Vendo a cara da gente, se está direitinho, porque tem tanta coisa, né? Tanta coisa que está surgindo desses carapanãs, né? É, prevenir. Eu acho bom. Em casos de grande quantidade de mosquito, ocorrências de casos suspeitos e informações sobre doenças, a população pode ligar para o Disque Endemias, que atende no número 3344-2466. Cinco médicos sem registro no Conselho Regional de Medicina do Amazonas são suspeitos de atenderem a população nos hospitais da rede pública do município de Carauari, a 788 quilômetros de Manaus. A denúncia foi feita pelo Conselho ao Ministério Público de Contas do Amazonas. Segundo a denúncia, os médicos foram contratados sem o devido registro no Conselho. Eles prestam serviço no município há mais de um ano e também não fazem parte do sistema de gerenciamento de programas, como o Programa Mais Médicos, o que é caracterizado como exercício ilegal da medicina. A denúncia pede a suspensão imediata da prestação dos serviços médicos realizados por estes profissionais, assim como a suspensão do pagamento aos mesmos. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Castração gratuita de cães e gatos no bairro da Pedreira, em Belém. União cede espaço do antigo Convento dos Mercedários para a Universidade Federal do Pará. E conheça o trabalho da instituição Pia Nossa Senhora das Graças com crianças e adolescentes. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde animal. Até o dia 20 de abril, o bairro da Pedreira recebe o serviço Castramóvel, um veículo itinerante que busca realizar castrações de cães e gatos e também vacinações para os animais que não foram vacinados na campanha do ano passado. O veículo do Castramóvel ficará até o próximo dia 20 de abril, de 8 da manhã às 13 horas, na aldeia amazônica. Para que a castração seja realizada, o dono do animal deve comprovar que é morador do bairro e fazer o agendamento prévio para que o serviço seja realizado durante a semana. Nós atendemos 14 animais por dia. Para fazer a inscrição, a pessoa tem que trazer todos os documentos necessários, tem que ser moradora do bairro, tem que comprovar com o documento, com o comprovante de residência nominal, renda familiar até dois salários mínimos e o animal não pode ser de raça. Aí aqui a gente orienta sobre o pré-operatório e também sobre o pós-operatório. Sara procurou o serviço e saiu satisfeita. Eu gostei do atendimento, foi bem rápido. Foi a minha mãe que trouxe as documentações na quinta-feira e foi agendado para hoje de manhã e foi bem rápido. Eu gostei do tratamento, as médicas foram bem receptivas. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e também conta com a intensificação da vacinação antirrábica durante toda a semana. Cães e gatos que não foram vacinados ano passado podem receber a vacina. Mais de 5 mil índios de 10 etnias são esperados para a Sexta Semana dos Povos Indígenas que ocorre entre os dias 15 e 19 de abril em São Félix do Xingu, sudeste do Pará. Com o tema O Empoderamento da Mulher Indígena, o evento reunirá os principais militantes dos direitos indígenas no Brasil. Considerado o maior do gênero aqui no Estado, o evento promove debates, práticas de esportes e mostras de cultura. A chegada dos índios à cidade está marcada para o dia 15. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, prorrogou o prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem. Priscila Pinheiro tem os detalhes. Larissa, a data inicialmente marcada para o dia 11 foi prorrogada para o dia 15 de abril. O prazo também foi estendido para os estudantes que faltaram no exame do ano passado para que eles possam justificar a sua ausência e manter o benefício. Todas as solicitações podem ser feitas diretamente na página do Enem 2018. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. A Universidade Federal do Pará e a Superintendência do Patrimônio da União assinaram nesta segunda-feira o contrato de sessão ao FPA do antigo prédio do Convento dos Mercedários. No espaço serão desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à preservação do patrimônio arquitetônico de Belém. A iniciativa é resultado de um projeto do Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da UFPA, o qual estabelece ainda a criação do curso de graduação e pós-graduação multidisciplinar em conservação e restauro, bem como de curso de capacitação técnica para profissionais que já atuam em projetos de restauro. Localizado na Rua Gaspar Viana, no Centro Histórico da capital paraense, o prédio receberá também atividades artísticas e culturais da Universidade, além de abrigar uma livraria da editora da UFPA e um auditório. Para diagnosticar novos casos de tuberculose em Santarém, no oeste do Pará, profissionais de saúde estão fazendo busca ativa em diversos bairros do município. As ações não se restringem apenas às unidades básicas de saúde. Também se estende às casas dos moradores, com as visitas dos agentes de saúde. Quando é encontrado um paciente com sintomas da tuberculose, a orientação é procurar uma unidade de saúde para avaliação, fazer os exames complementares para diagnosticar o quadro e iniciar o tratamento. Na maioria das vezes, a tuberculose acomete adultos do sexo masculino. Você já imaginou se Belém tivesse uma legislação das mangueiras? Uma espécie de legislação dizendo como cuidar e usufruir dessa árvore que é um patrimônio da cidade? Os médicos Amaury Dantas e Newton Beleze utilizaram a licença poética para lançar o livro do Estatuto das Mangueiras. As mangueiras, as graciosas e grandes árvores que são a cara de Belém, fazem parte da cultura, da paisagem e do imaginário da cidade. Aliás, que belenense nunca parou no meio da rua para juntar uma manga? Ou procurou sombra embaixo de uma mangueira? Ou já até levou um susto com a manga caindo em cima do carro? Situações do cotidiano e a relação do paraense com a árvore e o fruto inspiram o livro Estatuto das Mangueiras, com o texto do escritor Amaury Dantas e fotografia de Newton Beleze. As mangueiras são um patrimônio cultural da nossa cidade, do nosso estado. Então elas merecem toda a atenção e todo o nosso respeito. Esse é um texto poético que na verdade é uma louvação a essas belas mangueiras. Em Belém nada se destaca mais na natureza do que os nossos rios e as nossas mangueiras aqui dentro da cidade. E olhar para as mangueiras faz tornar essa cidade muito mais linda, muito mais fresca, muito mais gostosa. Esse texto ele já tem desde o século passado, dos anos 90. E ele me convidou para fazer algumas fotos para ilustrar o livro dele. O livro é dele. Eu sou um colaborador. Eu fiz as fotografias. E já pensou se realmente existisse o Estatuto das Mangueiras? O que seria proibido e permitido? É proibido comer manga com melancia e com açaí. Mesmo que seja jornalista não diplomado ou turista chinês. É proibido pichar as mangueiras. É proibido toda forma de propaganda filantrópica ou oficial. É permitido usufruir das sombras. E é também muito peculiar que a gente possa admirar a doçura das mangas. O livro Estatuto das Mangueiras é uma grande homenagem a este símbolo de Belém. Porém é mais que isso. Tem também caráter de denúncia. Quer chamar a atenção para a necessidade de cuidar deste patrimônio. A importância da mangueira para Belém do Pará é que ela desde o século XVIII foi introduzida. Ela é da Índia, foi aclimatada possivelmente pelo Lande, trazida as sementes da Bahia. E ela se torna árvore representativa da cidade por excelência desde o período do Antônio Lemos. Ela faz parte da imagem, ela faz parte do cotidiano, de como nós temos uma memória em relação à cidade. A mangueira é isso para nós. Então hoje em dia ela está muito ameaçada. Então acho que é uma causa de todo belenense que se preze e tem que defender mangueira. E agora vamos com uma dica cultural. O espetáculo Uma Poética do Nosso Jeito, da Companhia de Dança do Nosso Jeito, formado por pessoas cadeirantes e andantes, será apresentado hoje, às 19h, no Teatro Margarida Esquivazapa, no Centur. De forma inclusiva, o espetáculo trata do dia a dia artístico dos integrantes da companhia, de como eles produzem arte entre si e se relacionam com ela. A verba do espetáculo será destinada para custear a viagem da companhia ao Campeonato Brasileiro de Dança em Cadeira de Rodas. E nossa última reportagem de hoje é sobre um espaço que oferece aos alunos práticas esportivas, cursos profissionalizantes e aulas de catequese. Vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelo Instituto Pia Nossa Senhora das Graças, uma instituição filantrópica sem fris lucrativos, que atua na promoção da inclusão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A instituição Pia de Nossa Senhora das Graças foi fundada em 5 de fevereiro de 1950 por Ilda Seabra. Filha de portugueses, ela iniciou a construção do prédio situado na Travessa Castelo Branco, no bairro do Guamá, em Belém. Hoje, a instituição é dirigida por uma equipe multiprofissional. A instituição foi criada em 1950, já está com 68 anos, né? Mas ela tinha uma outra finalidade, ela, desde esse tempo, ela era um internato. E ela permaneceu como internato até 2003, mais ou menos. Aí passamos a semi-internato depois, até para a gente se adequar um pouquinho ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Passamos a ser semi-internato. Do ano passado para cá, nós tivemos que fazer uma reengenharia aqui, reinventar a instituição, porque a escola que nós tínhamos aqui, ela saiu daqui do nosso espaço. E nós não tínhamos mais como manter aquelas crianças que eram internas, semi-internas, né? Passavam o tempo todinho aqui com a gente. Nós não tínhamos como manter, como levar para a escola e trazer de volta. A instituição se mantém com a ajuda de doações e voluntários e atua na promoção social de crianças e adolescentes na área da cultura, arte e esporte. Atualmente, a instituição oferece diversas atividades. Tem o balé, tem bateria, tem musicalização, jiu-jitsu, futsal, vôlei, tem artesanato, língua inglesa, evangelização. O balé é uma atividade muito procurada, pois além de ser uma prática lúdica, ocupa o tempo livre das crianças em situação de vulnerabilidade social. Gosto. O que mais? Porque a gente já me ajuda muito. A cada dia é uma novidade, a cada dia você recebe um retorno das crianças, assim, que não tem explicação. Eu já estou aqui há um ano, né, iniciando esse ano de novo, indo para o meu segundo ano de trabalho, e eu vejo que o acesso a essas famílias tem sido muito mais fácil, e muitas delas me dizem que amam fazer isso, que vêm para cá, que não aguentam mais tanta ansiedade para estar na aula. Por quê? Porque encontraram aqui na sala de aula tanto um afeto quanto um reconhecimento na dança, nessa importância de se estar fazendo uma atividade. O espaço é importante para a população, pois acolhe moradores do bairro da Terra Firme, Guamá, Cremação, Jurunas e Canudos. Hoje nós estamos com 460 crianças aqui, estamos com duas listas de espera, e nós atendemos criança que ela vai dos 5 anos até os 16 anos, então é a criança e o adolescente. E a intenção é que a gente mantenha essa criança aqui fora dessa vulnerabilidade, fazendo uma inclusão social. Para você ter ideia, nós temos hoje umas 12 crianças já especiais, então a gente procura fazer essa inclusão dessa criança. O futsal também está presente no dia a dia dos pequenos, da mesma forma que o karatê. Além do esporte, a música é utilizada como um instrumento para a socialização. Matheus já aprendeu muito no Instituto. Eu já aprendi a tocar um pouco bateria, teclado, pandeiro e outras coisas, flauta. A música na vida dessas crianças é uma nova oportunidade. É oportunidade de vida, é alegria, é passar um sorriso, é passar um motivo para que elas possam acreditar na vida novamente. É tirar daquela rotina diária da casa delas, ou do que elas têm, ou a falta do que elas têm, e fazer com que, através da música, elas possam ter essa dignidade humana. Elas poderem, através da música, ter horizontes, abrir horizontes. É um leque a música, ela faz um bem enorme, ela educa em todas as formas, em todos os sentidos. As crianças e adolescentes contam também com o teatro, que para eles é mais que uma atividade. É uma oportunidade de imaginar e aprender. Teatro é a vida! E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, na próxima edição. Até lá! A gente se encontra amanhã, na próxima edição.